O que que aconteceu, Alvarinho, com você? O que foi? Dá uma olhada. O que que é isso? Cotovelada aí? Não, cotovelada. Você acha que... o que que tem aqui? Não, eu tô vendo... Não, você tá enxergando. Tô enxergando, deixa eu ver aí. O que que tem aqui? Porra, cotovelada pegou firme mesmo. Não aconteceu aí, cara. Não, aí machucou e... Só porque eu sou pequenininho, só porque eu sou pequenininho. Não, ele pensou que você fosse o galinho. Não, só porque eu sou pequenininho. Deixa eu ver novamente pra... Por que ele não pega o tamanho dele? Tudo bem, mas... Parece uma pata de gato, mas tudo bem. Ô, Zé, o que que aconteceu ali? Dá uma olhadinha aí. O Alvarinho é fresco pra casa. Olha, olha aí, olha. É coçante. Isso daí é ele, o trânsito de casa. É, foi a cotovelada mesmo. Fala novamente, Alvarinho. Puta, tá doendo aí? Eu vou fazer esse encontro dele. Vai, não vou levar você lá. Chama a ambulância aí. Vou levar. Tá bom. Vai lá falar com ele. Fala com ele. Olha os olhos dele, meu. Olha os olhos dele. Olha os olhos dele. Para, Alvarinho. Não, é, depois. Depois, agora não. Vamos voltar depois. É isso daí. Até mais. Falou, Alvarinho. Sangrando pra caramba. Tá bom, Alvarinho. Depois nós vamos conversar. Vamos conversar lá. Claro. Vamos trago. Boa. Obrigado.